Galera, como vocês podem acompanhar aí, a Brazuca Express tá fazendo a promoção da pré-venda do FIFA World Cup. Então, por favor, vocês que estão querendo fazer a pré-venda, a encomenda do jogo, desde antes de ser lançado, não desde acompanhando a Brazuca, o preço mais barato do mercado. Pra vocês que estiverem vendo isso no dia que a gente tá lançando o vídeo, aqui dia 14, perdão, dia 5 de abril, nossa, eu viajei bravo, dia 5 de abril, não percam a nossa live stream mais tarde, a gente vai botar um vídeo avisando quando a live começar, também vai avisar no Twitter, é isso aí, galera. Com a gente, eu sou o Gaban. E eu sou o Yuri. E bem-vindos ao canal Vento Games. Então, galera, a gente vai tá fazendo um review desse squad que tá na tela de vocês com 4 Enforms da Liga BBVA. É, muito bom, e obrigado também ao Bruno da Mata aí, que emprestou o Jesse Rodrigues aí, que nesse time, que ele tinha acabado de tirar essa carta de ouro, que antes ele era de prata. Exatamente, nessa partida, se não me engano, eu tava jogando eu, a gente revezou as partidas, a gente tava fazendo uma live desses jogos aqui, que vocês tão vendo, do review, e eu joguei, eu joguei esse jogo. É, a gente jogou, acho que a maioria contra inscritos, não, na verdade não sei. É, não, não, a gente jogou umas 5 contra inscritos e 2 de single match. É, porra, e também esse gol, nossa, do Giovanni dos Santos, olha essa curva, esse, foi que é Trivela, né? Não, é, mais ou menos. Mais ou menos, mas foi esse segundo Enforms do Giovanni dos Santos, foi certamente um dos pontos altos do time. Talvez o jogador meu favorito, olha essa jogada bonita dele. Eu abusei um pouquinho do drible, eu deveria ter tocado pro Vela em vez de ter estado de direita. É, e também o Vela não gostou tanto assim não, né? É, achei ele muito duro, mas aqui a gente tava até tentando falar, o Marcelo é uma opção muito boa pra você começar a jogada, ele é muito bom driblando, muito bom tocando. Então, pô, o Marcelo pra mim é, tem que ser o jogador que você estiver usando lá pro seu time da BBVA, lateral esquerdo, lá tem que ser o Marcelo. E também falando aí sobre a zaga, dos laterais, eu também, como vocês viram, a gente tava usando aqui o Carvajal Enform, como lateral direito, e é uma ótima, porra, até incrível a opção. Incrível, incrível mesmo, galera. É, que tipo, se você não gostar muito do Daniel Alves, porque o cara não volta pra zaga, o Carvajal Enform é realmente uma ótima opção, e até barata, né? Comparado, acho que é o mesmo preço do Daniel Alves, tipo, não sei. É, acho que até que é mais barato, ele tá 30 mil nesse momento, não sei quanto é que tá o Daniel Alves, não deve estar muito mais caro que isso não, mas... Ah, essa bola podia ter entrado, né, Gabão? Pra fechar com chave de ouro, 90 minutos. Nessa já é o Gabão jogando. É, e também, pô, o meio campo muito sólido. Apesar do Giovanni dos Santos ter ficado aí de segundo volante, SM, a gente achou que ele se encaixou muito bem. Pior que, ele até marcou bem, tirou algumas bolas aí do meio campo, ele trabalhou muito bem as jogadas, que ele também tem um passe sensacional. Como vocês podem ver agora. Ele, é, o zagueiro aí deu uma cagada e, porra, a bola no pé do Madrid, e o Madrid finalizou muito bem. E aí, já mais uma vez eu jogando. Às vezes vão ver só alguns livros, assim, que não resultou em nada, então acho que eu prefiro só montar rapidinho do que deixar o lance inteiro. É, exato. E é, aqui é o Yuri de novo jogando, se eu não me engano. Acho que eu sei de novo. É, putz, você lembra desse lance? Quem foi de novo? Ah, esse jogo... Ah, tá, acho que acabou aí, porra, essa partida. É, é, essa partida acabou, já é o Gabão de novo. Acho que ficou muito ruim essa partida, se eu me lembro bem na lá. Não, não, porque, tipo, não adianta nada a gente fazer gol se não for, tipo, bom suficiente pra entrar no review, então meio que... Exatamente, é o que a gente falou, o Gabão falou no review da Bundesliga, tipo, não adianta muito a gente botar um gol ridículo cruzando pra área, fazer gol de cabeça, então... A gente tenta sempre que a gente faz o review trazer clipes bons, sabe, pra vocês poderem saber se os jogadores vão render, se dá pra, tipo, se divertir com eles. Exatamente, tipo, e por isso, a gente nem mostra as jogadas inteiras, às vezes mostra, a gente vai mostrar uns dribs, assim, numa jogada, também que não resultou um gol. Boa, Gabão. Boa. É, mais uma vez já sou eu de novo, essa a gente tava jogando com o inscrito Vini Santos, eu acho, Vini dos Santos, alguma coisa assim. Vini Santos, grande Vini. Grande Vini, grande Vini, cara, a gente tava rindo muito com ele, porque ele não sabia que a gente tava ouvindo ele na party do VS4, ele começou a falar, tipo, muita merda, tava muito engraçado. É, porra, acompanha a gente nas lives, assim, que você não vai ser essas jogadas e tal. É, então, é, a gente vai fazer live hoje, quem quiser participar. É a boa. É a boa. Que o Giovanni dos Santos trabalhando aqui no meio-campo, porra, sensacional, realmente, esse Giovanni dos Santos. É, eu acho, ele foi o melhor jogador do time, eu acho. O Resé também foi muito bem, mas o Giovanni dos Santos foi sensacional. Nessa aí eu joguei o primeiro tempo, o Gabão jogou o segundo, então acho que provavelmente deve ser o último lance. Ah, lembra disso? Ah, não, acho que teve mais um teu aqui agora. É, teve agora, do Resé. Não, e também, porra, o meio-campista também, o Song, porra, sensacional, eu gostei bastante. Muito sólido, muito sólido. Apesar do, acho que a finalização dele é bem ruim. É, mas ele é primeiro volante, né, com baixa dedicação ofensiva e alta defensiva, então meio que não precisa muito. Não, e também, porra, o Madrid eu realmente gostei muito. Boa, Gabão. Aquele gol do Resé. Esse foi o golaço. Aqui o replay de novo, mas a gente tá chegando aqui já no fim, então a gente vai dar uma... Eu gostei bastante desse time. É, o time ficou bem bom, bem equilibrado, esse chute do Feguli que também melhorou muito. O primeiro informe do Feguli pro segundo melhorou demais, principalmente o chute. É, porque você tem a primeira informe e o Yuri não gostou tanto, a gente achou... Não, ele achou que essa segunda carta informe ficou bem melhor. Bem, bem, bem melhor. Então, rapidinho, só pra vocês poderem ter uma noção melhor, a gente curtiu muito o Courtois. É, Courtois, porra, sensacional. O Carvajal, o Marcelo, o Song, o time inteiro. O time inteiro rendeu, o time inteiro rendeu. Eu não gosto do Pep, o Gabão gosta, eu acho o Pep um zagueiro horroroso. Mas tirando o Pep, todo mundo rendeu muito bem. O Carvajal, o informe, é sensacional. O Marcelo pela esquerda é sempre uma boa opção. Miranda, muito sólido na zaga. Quem tiver grana pro informe Miranda, eu tenho. E, ó, é deliçoso. Muito, muito bom zagueiro. É, Modric também, muito bom. Modric, muito bom, muito bom. Ah, sim, um que não rendeu muito, o Vela. O informe do Vela, a gente não gostou. A gente achou ele muito duro, não muito rápido. Os níveis dele que estão lá no Futebol foram um pouquinho mentirosos. Mas, tirando isso, o Recé também foi muito bem. O Recé Rodrigues e o Giovanni dos Santos, pra mim, foi o ápice do que pode se apresentar dentro do campo nesse time aí. Realmente muito bom. O Figo Lee também, muito bom. Mas o melhor do time, a gente achou o Giovanni dos Santos. Apresentando só isso, galera. Tomar que vocês tenham gostado desse quadril e desse review aí. Se vocês são novos no canal, por favor, não deixem de se inscrever. Não deixem de dar aquele like maroto, aquela favoritada. A gente vai estar lançando um PEC Open amanhã. A gente, vocês já devem ter reparado, a gente está lançando bastante. mais PEC Open por causa da Brasil Express, que vai estar patrocinando sempre os PEC Openings. E é isso aí, galera. Aquele abraço. Falou. Peace. 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 Obrigado.